Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sonhos Com fruto da conversa eu beijei a melhor Quem vem lá é o toque, só cabe enrolado Fuga na VT que é só perdido e grau de lado Os meninos tem um dor e na quebrada tem conceito Sem cap, sem placa, puxa a XTzão no peito Quem vem lá é o toque, só cabe enrolado Fuga na VT que é só perdido e grau de lado Henrique Loucão, na quebrada tem conceito Sem cap, sem nada, puxa a XTzão no peito Sirene tocou, é os cana, quer roubar minha brisa Olha pra trás só da risada, que nóis tá sem retroviso O toque é nóis, eles não aguentam Rocambola e sai da bota Identificação da flaca, é os dois escape Da meiota, pau do cavalo de troia Faz serio ficar bonito, fica fofa na garupa Que hoje cê tá comigo Grau e corte na ladeira Mão no canto de lombada Vai com o Santos de meiota De longe de chava flaca Quem vem lá é o toque, só cabe enrolado Fuga na VT que é só perdido e grau de lado Os menino tem o dom e na quebrada tem conceito Sem cap, sem placa, puxa a XTzão no peito Sirene tocou, é os cana, quer roubar minha brisa Olha pra trás só da risada, que nóis tá sem retroviso O toque é nóis, eles não aguentam Rocambola e sai da bota Identificação da flaca, é os dois escape Da meiota, pau da cavalo de troia Faz serio ficar bonito, fica fofa na garupa Que hoje cê tá comigo Grau e corte na ladeira Quando o canto da lombada Vai com o Santos de meiota De longe de comer na placa Quem vem lá é o toque, só cabe enrolado Fuga na VT que é só perdido e grau de lado Henrique, louca, um na quebrada tem conceito Sem cap, sem nada, puxa a XTzão no peito No grau de 150, rala quadro e pé no banco Se o assunto é adrenalina, te apresento o Michael Santos Não importa a cor da nave É do Ronco que ele gosta, chama de terceiro Que ele gosta, chama de terceiro